Este é o Tapa da Mão Invisível, um podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo firmeza, cara. Como é que está por aí? Tu não está preso ainda por falar demais? Não, a gente vai ver hoje os limites da liberdade de expressão, do que dá para ser dito nesse país. E temos um convidado hoje. Quem é um convidado, Júlio? Seja muito bem-vindo, nosso amigo querido de longa data, Rodrigo Marinho. Sempre uma honra estar aqui, meus amigos. Prazer e um privilégio de estar com o Júlio e o Paulo Fux. Não é pena que eu... Fazer muito tempo que eu não vi o Paulo, tive o privilégio de ver o Paulo algumas vezes em Porto Alegre, várias discussões, várias discussões, inclusive, muito produtivas. Faltou você lá no debate forte, que a gente estava defendendo só a moeda. Estava dizendo que o monopólio do governo é a força mesmo, o negócio de moeda. Moeda é só um detalhe. E essa foi a discussão que a gente teve, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. É exatamente o governo usando o seu monopólio da força para impedir que as pessoas falem. É isso aí. Exatamente. É sobre isso que a gente vai falar no nosso episódio de hoje. Sobre a boca. Sobre o que pode sair da boca de uma pessoa. Mas, antes disso, vamos para os nossos recadinhos únicos iniciais que a gente tem outras coisas para falar lá. Vai ficar no Brasil? Não fugiu ainda? Então, você, quem ficar aqui, trate de empreender. Utilize os serviços da DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA. Você pode procurar eles no arroba DBI Contabilidade. E eles vão ajudar você a estruturar a sua empresa, a fazer aquele CNPJ e a você a fugir da CLT. E tudo isso, mais um pouco, ganhando quatro meses de isenção por ser ouvinte do TAPA, né, Júlio? Tem que falar isso. Tem que falar que é ouvinte do TAPA. Exatamente. Entra em contato com eles para falar que é ouvinte do TAPA no arroba DBI Contabilidade e no tapadomaivisível.com.br barra DBI. E não esqueçam de dizer, sou ouvinte do TAPA. Isso aí. Sobre o episódio de hoje, a gente discute o inquérito das fake news com o Rodrigo. É... é... é foda. O sistema é foda, parceiro. O sistema é foda, parceiro. Exatamente. Diga-se de passagem, né? Isso eu me lembro que eu tuitei há muito tempo atrás, quando deu aquela reunião de madrugada, quase de madrugada, do Toffoli com o Bolsonaro. Já viu que ele dá aquele abraço, a foto... Ah, aquele abraço na saída. É, assim... Não, é ele chegando, quando ele tá o Toffoli chegando, roupa... Roupa, tipo, casual, assim, que daí dá o abraço... Esse é o sistema, parceiro. Esse é o sistema, parceiro. Os dois, ele. Ah, muito bem. Então, pessoal, fica a dica. Ouçam o episódio e digam pra nós depois o que vocês acharam. Se vocês acham que o STF está correto no que está fazendo, vocês estão convidados a debater isso no nosso canal no YouTube, que a gente tá com a gravação lá, e tem também no Instagram a publicação do episódio, então vocês podem ir lá comentar. Concordo com o STF, quero ver. Eu adoro... Eu tenho curiosidade de ver quais são os argumentos. Eu dei uma procurada, Júlio, pra gente substanciar aqui uma... Enfim, a nossa parte ali de tentar entender se tem coisas justificadas nesse inquérito. Eu juntei muitas, muitas notícias. Inclusive, a gente acabou nem mencionando no episódio, mas o STF instituiu um programa de combate à desinformação para enfrentar fake news e discursos de ódio contra a corte. Vou colocar aqui o link do portal do STF mesmo, pra vocês olharem, me verem se faz sentido isso em cima do que a gente conversou com o Rodrigo. Exatamente, pessoal. Para contribuir, para espalhar as ideias da liberdade, enquanto a gente pode falar livremente, nos ajudem, nos contribua para o projeto do Tapa da Mãe Visível em apoia.se, apoia.se barra Tapa da Mãe Visível. Entre lá, faça a sua contribuição. Você contribui para a existência do Tapa da Mãe Visível, contribui para a liberdade de expressão, e também recebe de recompensa a participação no nosso grupo do Discord, no nosso canal de Discord, que é muito divertido, é a minha melhor fonte de informação, e não tem fake news lá dentro. E quando tem fake news, as pessoas dizem que é fake news. Com certeza, botam lá no canal do Manicônia lá dentro. Ah, não, isso aqui é completamente fake news ou meme. Mas é bem legal a forma, é uma boa forma de ter uma curadoria de informações. Eu, pelo menos, utilizo o grupo para isso. O pessoal fica botando bastante coisa, e debate bastante informação. Entre lá, é bom para a formação, e para a nossa formação também, porque vocês contribuem muito com isso. É isso aí. E se você quiser que o Tapa cresça, a gente tem as novas metas do Apoia-se, por 13,200 a gente tem uma playlist de músicas no Spotify, por 4,200 tem um episódio a mais a cada dois meses, e por 5,200 no Apoia-se, a gente tem um episódio a mais a cada mês. Então, está com vocês, pessoal. Querem mais conteúdo? Ajudem lá no Apoia-se, espalhem o Tapa, põem mais apoiadores, e vamos fazer acontecer. Quem quer vestir as Ideias da Liberdade e tomar café com as Ideias da Liberdade, é só entrar na loja da Vies, viesbr.com, coloque o código Tapa, ganha um descontinho para comprar qualquer produto da loja. Tem os produtos do Tapa, e tem os produtos gerais da loja, o código de desconto serve para todos. E, além disso, todas as nossas informações, todos os dados, qualquer coisa, está no nosso site, tapadomovisível.com.br, lá você encontra tudo que nós falamos aqui, e muito mais. É só entrar lá. Está a fim de patrocinar o Tapa, nos procura e manda um e-mail para tapadomovisível.com, e a gente manda o Media Kit para vocês. Vamos para o episódio. Boa parte do pessoal que nos escuta sabe quem é o Rodrigo Marinho, mas não é exagero apresentá-lo. O Rodrigo Marinho é um advogado, professor e mestre em Direito Constitucional, conselheiro e podcaster, nosso colega, vamos fundar o sindicato, tu já aderiu ao sindicato, conselheiro e podcaster do Instituto MIS Brasil e sócio da LVM Editora e Libertário. Colega de produção. Anato capitalista para ser mais exato. Tirando a parte do direito aqui da tua participação na LVM, é quase tudo igual o nosso currículo, meu e do fundo. O Marinho, a gente não vai falar um pouco hoje do funcionamento do Estado, porque a gente falou lá no episódio 30, o Marinho estava dentro da máquina na época, então, depois que vocês terminaram de ouvir esse episódio, vamos lá no episódio 30, que o Marinho fala as percepções, ele de dentro da máquina, o que ele estava vendo lá, como estava funcionando, aquele negocial, principalmente a parte do legislativo. Hoje a gente vai um pouquinho além, um pouquinho para o lado, e vamos ir em um outro ponto. Cara, quem clicou aqui viu qual é o tema, a gente vai falar sobre o tal do inquérito das fake news. Acho que é interessante que tu nos explique, porque eu, mesmo estando dentro desse mundo do debate de ideias, a gente escuta falar muito do inquérito das fake news, mas lendo sobre ele para me preparar para o episódio, tem muita coisa que não está sendo debatida. Ele é bem mais do que essa espuma que está no debate geral. Você consegue explicar para nós o que é esse negócio? Um pouco das minúcias, da materialidade, que nem vocês advogados dizem, o que aconteceu ali para começar isso? A longa explicação, só para ficar claro que a explicação vai longe. Episódio de oito horas, vai longe, porque eu estava explicando no fórum, aí o pessoal acho que se incomodou e começaram a reclamar lá. Não, foi reclamar do Moro. Mas foi legal, porque foi um exemplo, enquanto eu estava falando, começaram a se manifestar contra o Moro. E ele era exatamente o exemplo de como a liberdade de expressão é usada para quem você não gosta. É totalmente idiota a forma que a liberdade de expressão foi usada naquele momento, mas enfim, não é para agradar a liberdade de expressão. Esse é um ponto importante. Eu acho que o principal ponto antes de eu explicar é falar que liberdade de expressão é ouvir aquilo que você repugna. Não é nem o que você não gosta, mas é ouvir o que você acha repugnante, o que você acha abjeto. Isso é liberdade de expressão. Então, esse é o primeiro passo para a gente entender o que aconteceu. Vamos voltar um pouco para trás e entender o inquérito do amigo do amigo do meu pai. Isso é importante, porque ali era o presidente, Toffoli, na época, presidente do STF, 2018, ele era o presidente do STF nesse momento, ainda antes da gestão do Bolsonaro. E aí você, ele, naquele momento, abre o inquérito porque havia uma ameaça, certo? Havia uma ameaça contra, supostamente, uma capa da revista Cruzoé que tratava do amigo do amigo do meu pai, que era o Toffoli, presidente do STF. Há uma previsão regimental no Supremo Tribunal Federal que fala que o crime que ocorrer dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal, esse crime, ele será processado e julgado dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma previsão relacionada a isso. Se vocês lembrarem um pouquinho, vai ter um momento que o cara, que uma pessoa diz para o Lewandowski no avião que o STF é uma vergonha. Vocês lembram disso? Lembro. Esse cara quase foi associado do IFL Brasília. Ele se inscreveu e acabou não entrando. Mas ele foi retirado do avião, foi preso? Isso, foi preso, chegou a ser preso, foi detido, para ser mais a expressão do direito correto. Foi detido, não chegou a ser preso, mas por conta do que ele falou para dizer que o STF é uma vergonha. Uma fala que eu, você, o Júlio falaria tranquilamente. E foi mais ou menos nesse mesmo período. E aí aconteceu do amigo do amigo do meu pai, que era uma delação relacionada ao Toffoli, que citava o Toffoli, certo? E citava o amigo do amigo do meu pai, que era o apelido do Toffoli, supostamente o apelido do Toffoli na Odebrecht. E, a partir disso, o Toffoli, de ofício, de ofício, certo? Sem requerimento do Ministério Público, ele fez uma interpretação extensiva e maluca, e irresponsável com relação a esse artigo, dizendo que qualquer fato, em qualquer situação, acontecendo ou não dentro da STF, mas que se tratasse dos ministros, poderia ser aberto um inquérito para apurar o crime. Certo? E aí, com isso, ele, de ofício, abre o inquérito, sem participação do Ministério Público, e não só abre o inquérito, que a época, a procuradora-geral da época era... Cara, desculpe te interromper, mas explica para o ignorante o de ofício, tu usa bastante essa expressão, o que é o de ofício? É sem pedido de ninguém, certo? Ou seja, ninguém pediu. O titular da ação penal é o Ministério Público. No caso, à época, a procuradora Raquel Dodge, que era a procuradora-geral da República, ela é quem tem autoridade para requerer a abertura de inquérito. Ou seja, somente ela é titular da ação penal. Quando o Toffoli faz de ofício, significa que ela faz sem requerimento dela, que é a titular da ação. Certo? Ou seja, ele faz sem pedido, o que ele não poderia fazer. Por isso que é o de ofício, é a expressão do direito. Mas tem outras coisas que ele pode fazer de ofício? Ou sempre que um juiz faz algo de ofício é errado? Existe um princípio do direito chamado princípio da inércia. Ou seja, ao judiciário, ele é inerte, ele tem que ser chamado a fazer algo. E isso quem faz são os advogados ou o Ministério Público. Porque juiz não pode ser parte de uma ação penal ou de uma ação cível. Juiz julga. É exatamente a característica. É quando a gente vai chegar lá no ponto de ofício em regra, não pode haver situações em que vai ser aberto de ofício. Porque tem que ser requerido ou pela parte, ou por um advogado, representando uma parte, ou pelo Ministério Público que é o titular da ação penal. E isso não ocorreu. Está certo? Ok. E, aí pior, quando você entra com a ação judicial ou quando entra uma ação judicial contra você, ela é sorteada para uma das varas. Se for na vara de primeira instância, eu, você, o Júlio, eu, você, Júlio e o Paulo que somos, não temos foro, prerrogativa de foro, a nossa vara vai ser a primeira vara. Seja de Porto Alegre, seja de Fortaleza, vai ser as varas criminais ou cíveis, a depender do caso, aqui do município de Fortaleza ou do município de Porto Alegre. Certo? Então, é tipo dessa forma. Se a ação é ajuizada no Supremo Tribunal Federal, ela deveria ser sorteada entre os 11 ministros. Mais uma vez, violando o sorteio, o ministro Toffoli direciona o inquérito para o Alexandre Moraes, o que é já a segunda inconstitucionalidade. Ele não poderia fazer isso de ofício, ou seja, sem requerimento do Ministério Público, e muito menos poderia distribuir para quem ele quisesse. Ele não poderia fazer isso de maneira alguma. Ele teria que ir para o sorteio, que é a distribuição automática, e esse sorteio poderia cair em qualquer um dos ministros. Está claro isso, não é? Então, tem duas violações de saída. Houve um liminar de cara do Alexandre Moraes dizendo que a revista não poderia ser publicada. Certo? De cara. Para recapitular, o Toffoli abre de ofício, aciona o Alexandre Moraes para ele iniciar o inquérito, e daí o Alexandre Moraes dá uma liminar ele mesmo sobre o negócio que foi instado pelo Toffoli. É isso? Exato. E a revista já estava no ar. Ela já estava nas bancas. Ela ia ser lançada. Ela seria lançada. Seria lançada naquela semana. Mataram antes. Censura prévia. Mataram antes. Censura prévia. Tirou a revista de circulação. Que também não pode. Então, tem três. Três violações. Assim, na primeira chibatada, já três violações. Se é para desrespeitar, vamos desrespeitar direito, né, Marinho? Não vai com para nenhuma. É, vamos bem. Não, vamos bem. O mal se faz de uma vez só, né? Bota todos de uma vez só, assim. Só que o mal continuou sendo feito, porque até aí, esse é o ponto, né? Até aqui, já é absurdo, já era inconstitucional. E todo mundo criticou a época, tá? Todo mundo criticou a época disso. Que era absurdo, que era equivocado, que era errado. A pressão foi muito grande. Você vai ver que isso vai mudar na frente, tá? Você vai ver que vai mudar o objeto, e isso vai mudar lá na frente. E aí, houve uma crítica muito grande, uma reação popular, reação da imprensa, reação das pessoas. Todo mundo achando aquilo porque era uma mídia tradicional sendo censurada. E foi o que, de fato, ocorreu. Na época, é muito estranho, né? Uma Lava Jato, uma operação gigantesca, não tem envolvimento zero no judiciário. Não sei se vocês já notaram isso, né? Sim. Mas o judiciário tem envolvimento zero na Lava Jato. Então, por si só, pô, teve empresário, teve político, não teve nada do judiciário, nada, zero participação. Então, assim, era algo que era estranho. E a primeira vez que chegou foi do amigo, do amigo do meu pai, que era o ministro do STF. Passado isso, né? Passado essa situação, você vai ver a Raquel Dodge, que era a procuradora da República, dizendo, esse inquérito tem que ser encerrado, esse inquérito tem que ser fechado. Por quê? Porque ele é titular da ação penal, somente... Mani, Mani, só um parêntese aqui. Tá batendo e tá dando um... Desculpa. Não, desculpa. É o titular... É porque a gente vai revoltando, vai lembrando... Não, não, é revoltante. Aí, a Raquel Dodge era titular da ação penal. Como ela era titular da ação penal, somente a Raquel Dodge, procuradora da República, poderia ser que conduziu o inquérito. E ela pede o fechamento do inquérito, o arquivamento do inquérito. O Toffoli se faz... O Alexandre Moraes se faz desentendido. Não se manifesta sobre isso. E segue tocando inquérito. E esse inquérito fica aberto. Até ser nomeado o Augusto Aras, que foi nomeado pelo Bolsonaro. Lembrando que a Raquel Dodge foi nomeada pela Dilma. Mas pode desobedecer uma procuradora, assim? Ela pede pra fechar e ninguém faz isso? Como é que... Na cabeça do ignorante, assim, como é que funciona o negócio, sabe? A pessoa que tem o poder de fazer o negócio pede pra fazer o negócio e o negócio não ocorre? Como é que é? E a Raquel Dodge pede pra ir para o colegiado, né? Lembrando, né? O STF é o colegiado. As decisões do colegiado devem ser dados em colegiado. Existe um livro do Migalhas, que é um site jurídico importante, que ele vai chamar de Os Onze Supremos Tribunais Federais. Ou seja, cada ministro hoje tem seu próprio julgamento. Vai tocando a eliminar, vai tocando do jeito que quiser e vai fazendo. E foi o que o Alexandre Morais estava fazendo. E foi o que o Luiz Fux, atual ministro do STF, fez com relação ao auxílio-moradia. Lembram do auxílio-moradia dos ministros? Ele manteve, deu a eliminar. Ele deu a eliminar. O auxílio-moradia foi considerado, foi dado uma regra dizendo que não podia. Ele deu a eliminar, dizendo que aquilo deveria ser mantido. Aí fizeram um acordo para ter um aumento do judiciário. E aí tiraram, aí caiu a eliminar. Ele manteve isso por anos, quase cinco anos a eliminar, em vigor, sem nunca o colegiado ter julgado. Sem nunca ter ido ao colegiado. Como deveria ser, certo? Porque a decisão é o colegiado. Assim como é o Congresso, como é a Câmara dos Deputados. É o colegiado, aquele julgamento vai em colegiado. O Supremo, na Federal, deveria julgar em colegiado. E foi tudo em monocrático, certo? Ou seja, sozinho, o Alexandre Moraes foi julgando aquilo. E manteve aberto esse inquérito. Quando Augusto Aras, que foi nomeado pelo Bolsonaro, para deixar claro, Augusto Aras foi nomeado pelo Bolsonaro, ele assume, aí a pressão para o julgamento colegiado é muito forte, porque para dizer que aquele inquérito deveria ser arquivado, ele vai a julgamento. E nesse julgamento, o Supremo, que é um órgão, o judiciário é muito corporativo, né? E o Supremo ainda mais. Para se proteger, o Supremo disse, não, o inquérito é legal. O Ministério tem que participar, mas o inquérito é legal, certo? E o Augusto Aras diz, tudo bem, é legal. Augusto Aras concorda com isso, de maneira completamente equivocada. O ministro indicado pelo Bolsonaro, procurador indicado pelo Bolsonaro, fala que é legal, ele só diz a seguinte frase, esse inquérito não pode estar aberto ad eternum, a todo momento. Ele não pode servir para qualquer coisa, isso é dito em 2019, tá? Isso é dito lá em 2019, porque ele não pode estar aberto a qualquer tempo. Bolsonaro já, presidente da República. E manter o inquérito aberto. E o Alexandre Moraes segue tocando inquérito. O inquérito não é arquivado, deveria ter sido aqui, tá? Deveria ter sido julgado, a questão do objeto relacionado à cruz o E, e deveria ter sido arquivado. Não foi. Você quer conhecer o mundo de startups? Então conheça o Tapa Angels, uma iniciativa do Tapa da Mãe Invisível em parceria com a CapTable, primeiro grupo de investidores antes da história do Tapa da Mãe Invisível. Nesse grupo a gente discute startups e muitas outras coisas relacionadas ao mercado de investimentos. Exatamente, esse grupo já começou e com os primeiros participantes, nós já discutimos com eles propostas de algumas startups, conversamos com alguns founders, fizemos encontros para analisar balanços de startups e fizemos encontros com especialistas para nos ensinar a como fazer uma análise de startup. A gente está aprendendo bastante lá com esse grupo. É isso aí. Então, para você conhecer mais, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br e clicar no banner lá, tem Tapa Angels, vem participar no nosso grupo de WhatsApp para discutir investimentos. E vale mais do que dinheiro, né, Júlio? Exatamente, cara. Vale mais do que dinheiro. É botar dinheiro no startup, é botar dinheiro no futuro, né? É isso aí. Quando começa a ideia das fake news, começa a surgir muito forte a coisa das fake news, e aí começa um trabalho nesse próprio inquérito do Oswaldo Eustáquio, que eu não fazia a mínima ideia de quem era, certo? Nessa época. E esse cara é preso pelo que ele fala contra o Supremo Tribunal Federal. E ele é preso por isso, certo? Alguma fala idiota. E aqui, relembro, tá? Eu, em geral, acho a fala dessas pessoas completamente imbecil, sabe? Eu, em geral, discordo frontalmente do que eles falaram. O problema é que, assim... Esse eu não vi o que ele falou, especificamente eu vi. Ele falou alguma imbecilidade que não vale a pena nem ser lembrado. Falou mal. Dizem que os caras eram maus, os caras... Ah, mas contém ameaça? É, exato. Pessoal, entenda. Eu vou matar o Papa. Ah, eu adoraria matar o Papa. Não, não, não. Tá, não. Ok, ok. Não vamos defender por enquanto isso. Vamos deixar um pouco mais para além do episódio. Mas só para a materialidade do Eustáquio. Tem ameaça? Não. Depende. Depende de quem lê, né? O outro acha que, assim... Eu acho que o STF não deveria andar na rua. Eu acho que o STF não deveria... Os vícios não deveriam andar no avião. Isso é ameaça? Pô, eu vou matar o Papa. O Papa está lá na Itália. O cara está em um lugar, o outro está no outro. Assim, é uma ameaça completamente, sem sentido. E mais, e mais, deixando claro, o Oswaldo Eustáquio não tem prerrogativa de foro. Se era para ele ser julgado e condenado em algum lugar, é na primeira instância. Porque ele não é deputado, ele não é senador. Certo? Então, assim, quem comete o crime, por exemplo, o deputado que cometeu o crime ele é julgado no Supremo. O senador comete o crime e ele é julgado no Supremo. O ministro comete o crime e ele é julgado no Supremo. O presidente comete o crime e ele é julgado no Supremo. Mas o Oswaldo Eustáquio é como eu, como você. É um podcast, é um cara que estava falando, estava se manifestando. E se é para ele ser julgado, ele vai ser julgado no município dele, no local em que ele mora. Não no Supremo da Federal. Ele não foi eleito, ele não tem foro privilegiado ou prerrogativa de foro. Porque parece muito boa a coisa de ter prerrogativa de foro, mas não é para ser muito bom. Porque quem tem prerrogativa de foro não tem recurso. Você recorre para quem no Supremo? Certo? Você é julgado em última instância. Em única e última instância. Então você não tem a quem recorrer. Por que isso vale para senador e para deputado? Porque eles têm um nível de confiança que é dada pela sociedade a eles que envolve uma responsabilidade maior. Por isso que eles têm também imunidade parlamentar. Eu vou falar disso já, já. Mas o Osvaldo foi preso pelo Supremo. Rodrigo, tem ameaça? Eu entendo que não, tá? E assim, e de boa. Mesmo que houvesse ameaça, quem julga isso, quem julga isso é a primeira instância. Ainda que houvesse. Ainda. Estabelecendo que se houvesse ameaça, quem julga isso é a primeira instância e não o Supremo. Tá? Deixando claro. Porque a interpretação ampliada do Supremo é inconstitucional na alma. Não tem por que não. E depois o Osvaldo está aqui a preso. Em seguida, começam a falar do Alain dos Santos. Que nesse mesmo inquérito vão falar que há um grupo de financiamento de pessoas que financiam essas pessoas, né? Financiam esses podcasts, esses blogs, o Terça Livre, que era o do Alain dos Santos. Eu também não fazia a mínima ideia de quem fosse. Certo? Quando o Alain dos Santos, que esculhama, né? Fala que é um... Ah, filho da puta. mete o sarrafo dos caras. Ofensa livre, assim. Ofensa livre. Ofensa livre, ofensa livre. Ofende. E claramente ofende. Tá? Mas é um crime de opinião. Entendeu? Primeira instância. Eu acho que não deveria haver crime de opinião, tá? Só pra deixar claro. Eu sou... Eu fui um dos que escrevi, inclusive, o projeto de lei do Vinícius Poit, lá no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, que tira o crime de opinião, de informação e de injúria. Certo? Mantenha calúnia, né? Que você imputar o crime a alguém, manter injúria racial. Tá, peraí, peraí. Vamos... Explica isso pra... É uma dúvida que eu sempre tive. Quais são... O que que tu... O que que era o projeto de lei pra tirar o quê? Injúria? O que que isso significa? Existem três... Existem três crimes de opinião no Brasil. Difamação, injúria e calúnia. Certo? Esses são os crimes de opinião. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe esse crime de opinião, tá? Não existe crime de opinião. Difamação é honra objetiva, tá? Que é basicamente questionar a honra de alguém objetivamente, dando um fato objetivo sobre isso, um fato falso sobre isso. Injúria é uma honra subjetiva, é a que vai pegar o íntimo da pessoa. Essa é a explicação do direito penal. E calúnia é imputar um crime equivocadamente a alguém. Ah, o Paulo é um assassino, por exemplo. Não é um assassino, nunca foi. Então eu tô imputando esse crime a alguém. Vários países vão ter calúnia como crime, mas difamação e injúria não. Certo? E você vai ter a injúria racial, que é onde está configurado o racismo do Brasil hoje. É a injúria racial. Certo? O racismo é esse crime aqui, tá? Que é chamado injúria racial. Existe um projeto de lei do deputado Vinícius Poit, de São Paulo do Novo, que eu fui diretor legislativo da bancada, que o pai tá lá no episódio 30, aqui do TAPA, em que eu falo, em que eu conto a minha história por lá, e um dos projetos que eu escrevi foi pra acabar com os crimes de difamação e injúria, que era o que cabia contra essas pessoas, tá? Teoricamente, em primeira instância, o Alexandre Moraes poderia ser titular da ação penal contra o Alan dos Santos e contra o Oswaldo Austáquio, mas em primeira instância. Titular não, né? Poderia fazer notícia crime para que o Ministério Público fosse titular da ação penal e processasse o Oswaldo Austáquio. O juiz ainda é uma pessoa que pode ser parte de um processo, normalmente. Não existe problema nenhum. Mas ele não pode ser o julgador, né? Porque ele é... Aí é o que a gente vai falar já, já. Que ele é o julgador, né? O Alexandre Moraes hoje é vítima, é autor da ação penal e é o julgador da ação. Então, assim, é uma maluquinha. Ele é parte, ele é vítima e ele é o julgador. É loucura isso, entendeu? É o processo do Kafka, né? Que é uma marmota sem tamanho. Mas ele é lindo, ele pode, ele é um anjo. É um cara que está acima de tudo. E aí vai na sequência, né? Aí chega do Alain dos Santos... Só caso ele me escute aqui, caso esse episódio caia no ouvido dele, eu estou elogiando. Não, mas só para deixar claro, o Júlio está nos Estados Unidos. Assim como o Alain dos Santos, está nos Estados Unidos. Ah, sim, é. Os Estados Unidos não possuem crime de opinião. Então, o Alain dos Santos não é extraditado no Brasil porque lá, nos Estados Unidos, onde o Júlio está, não tem crime de opinião. Então, daqui de nós três, o que pode esculhambar com maior segurança o Alexandre Moraes é você. Mas esse processo é tão tosco, eles são tão criativos nesse processo deles aí, que eu tenho família, tenho amigos aí, sabe se lá vocês não podem prejudicar alguém que eu goste muito. Não, e assim, eles estão perseguindo o Alain dos Santos violentamente. Então, vamos chegar lá no Telegram, tá? Lá na frente vai ter o Telegram envolvido nisso. E aí, depois disso, o deputado Daniel Silveira, que eu reputo o idiota, tá? Só para deixar claro, o completo idiota, ele faz um vídeo ainda mais idiota que ele esculhama, esculhama mesmo o senhor Alexandre Moraes. Não só de Moraes, esculhama certas coisas. Eu até anotei algumas, eu vi o vídeo, eu nunca tinha visto o vídeo dele, eu fui ver o vídeo completo para ver o que é que ele fala que daria para ser considerado uma acusações. Ele acusa o Gilmar Mendes de vender sentença, ele fala que gostaria de dar uma surra em alguns dos ministros, que é as pessoas, ele entenderia se alguém quisesse dar uma surra nos ministros, mas diz que isso não é uma ameaça, porque ele está falando uma vontade, isso é a opinião dele. Ele fala que o Alexandre Moraes é agente do PCC, ele menciona fraude nas urnas e ele gosta que, daí ele volta a falar que o Mendes vende sentença por dinheiro. Então, isso não se enquadraria em algum desses tipos penais aí? Eu entendo que teria que ser iniciado lá na primeira, na verdade não, como ele é deputado, deveria ser iniciado direto na STF, não é? Sim, deveria, só que o deputado tem uma coisa que eu e você não temos, nem eu, nem você, nem o Júlio, o deputado tem algo chamado imunidade parlamentar, quanto que ele fala. Em 2001, foi alterada a Constituição para falar que o deputado está imune, e é imune, tá? Significa, imunidade, por razões óbvias, significa que ele não pode ser processado por crítica opinião, tá? Com relação a isso, porque ele é imune. a qualquer fala do que ele fale em qualquer ambiente, não é só na tribuna. Então assim, aí você vai ter outros pontos, que aí nós vamos chegar lá. O vídeo é idiota, tá? Só para deixar claro, eu acho o vídeo de imersalidade, de um mau gosto absurdo. Como é quase toda a manifestação desse rapaz, ele é o cara que pegou aquela placa da Marielle, né? Que trouxe todo aquele negócio, um negócio completamente indivíduo. A moça foi assassinada, entendeu? Não tem discutir em relação a isso, certo? Ele vai lá e pega a placa no Rio de Janeiro, da Marielle, traz isso. Então assim, é uma tristeza o rapaz. Não eu gosto da Marielle, eu discordo totalmente das ideias da Marielle, mas que ela foi assassinada, isso é fato. O triste de nós aqui é que a gente está discordando de todo mundo, né? A gente está meio que sozinho no negócio, né? É um bando de louco, é um bando de louco e a gente tomando disso, né? É muito engraçado, né? Porque quando eu critico o STF, eu viro bolsonarista, né? É muito louco isso, né? Quando eu critico o Bolsonaro, eu viro o Lula. É muito doido, entendeu? E a gente fica tomando tiro de todo lado, porque é tudo um mar de insanidade. Isso é exagero, Júlio. A gente não fica tomando tiro de todo lado, porque ninguém dá a mínima para que os liberais pensam que somos tão bons. O ponto é assim, eu acho que a gente é pouco ainda, mas eu acho que a gente nunca teve tanta influência, a gente nunca teve tanta influência como a gente tem hoje. Ok, concordo. Eu acho assim, somos poucos ainda, mas eu acho que a gente nunca influenciou tanto, meio como é que influencia hoje. Hoje, os liberais, eu mesmo tenho a coluna, eu participo semanalmente do programa de rádio, mais importante, quase toda semana, do programa de rádio, debates mais importante de Fortaleza de longe. Eu tenho a coluna mensal no Jornal Povo, o Hélio Beltrão tem a coluna na Folha de São Paulo, Fernando Schur, semanal. Fernando Schur, eu tenho a coluna semanal no Jornal Povo. Os maiores eventos do Brasil e do mundo hoje, ainda hoje, é o Fórum da Liberdade. Então, assim, nós hoje temos um impacto na mídia e na sociedade que há pouquíssimo tempo nós não temos bancada, não temos bancada liberal. Temos gente dizendo lá no meio da bancada que imposto é roubo. Então, assim, isso era, impensável antes atrás. Concordo que somos poucos, concordo que nunca influenciamos tanto como influenciamos hoje. Entendeu? Esse é o meu ponto. Mas voltando ao inquérito, quando teve a situação do Daniel Silveira, aí você tem, o Daniel faz o vídeo domingo, tá? Domingo ele faz o vídeo. Na terça ele é preso. Terça-feira ele é preso. Vamos lá. A Constituição prevê claramente que um parlamentar, parlamentar, deputado, senador, deputado estadual, e vereador, só podem ser presos em flagrante delito e crime inafiançável. Certo? Então, só para deixar claro isso. Deputados e senadores, deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores só podem ser presos em flagrante delito e crime inafiançável. O vídeo foi domingo. O vídeo foi domingo. Terça-feira ele foi preso. Pessoal, não é um crime continuado. Não existe isso. É como se... Tem vastíssima jurisprudência daquele pessoal que está com um fuzil na mão, né? Pote de arma no Brasil é ilegal, né? É crime inafiançável, inclusive. E a pessoa está com um fuzil na mão. Tem várias decisões dizendo que não pode haver prisão. Não pode haver prisão das pessoas sem... por esse vídeo. Vários. Certo? E aí o cara... Prenderam o cara... O polícia tem que chegar e o cara tem que estar com um fuzil na mão. Se o cara não tiver com um fuzil na mão... Ele só poderia ser supostamente preso, né? Se o vídeo tivesse continuado em domingo até terça. E o vídeo não continuou. Tinha acabado, tá gravado já. Não era o ato que ele estava fazendo. Certo? Não pode ser flagrante delito. Não existe isso. Tá? E mais, crime de opinião é afiançável. Completamente afiançável. Ah, Rodrigo Foro é o Supremo. Tá bom. Seria o Supremo no caso dele. Mas, bicho, sabe quanto tempo esse cara passou preso? Preso. Certo? Preso. E já ao lado. Esse cara passou nove meses preso. Ele era um deputado federal. Primário. Réu primário. Ou seja, nunca tinha tido um crime condenado contra ele. Ele, apesar de ser idiotice, não é crime, né? Então, assim, não tinha nada contra ele. Esse cara era amplamente conhecido. Todos sabem o endereço certo, localizado. Era deputado federal, eleito pelo Rio de Janeiro. Você pode achar ele um tosco, como eu acho, mas, cara... Tá faltando o dedo dos erros aqui, Jair. Eu já me perdi nas contas. O Lula, com certeza, já faltou o dedo aqui. Faz tempo. Mas, assim... É muita coisa errada, assim. É que eu não consigo. Eu tô tentando fazer um advogado de aba aqui, tentando encaixar, mas eu não consigo achar, por enquanto, nada, assim. Porra. você tá exagerando. Eu vou defender o STF depois que o Marinho terminar de apresentar. Boa sorte. Boa sorte. Eu teria uma dificuldade. Você tem o endereço certo no Brasil, então, é bom que ele defenda o STF. Eu vou fazer um esforço. Só pra deixar claro, quando eu fiz... Quando eu fui pra palestra no fórum, que era uma palestra sobre liberdade de expressão, eu falei, cara, eu vou explicar o que ninguém explica. Todo mundo cita o inquérito, mas nem explica o inquérito. Ninguém para pra dizer aconteceu isso, 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 nesse inquérito. Pra entender. Cara, não teve pouco erro. O cara ficou preso nove meses. Quantos latrocidas, quantos assassinos, quantos estupradores nós temos que vão até a delegacia, fazem audiência de custódia com o juiz e são soltos imediatamente, pessoal. Quantos? Né? Assim, quantos casos cabrosos de pessoas que mataram, assim, de forma vil outras pessoas e eles são soltos imediatamente. Eu coloquei um caso lá de um senhor que matou a namorada, deu 12 tiros na mulher porque ele tinha tido uma discussão com ela e foi solto. Não, deu 12 tiros no arma e legal, inclusive. E foi solto imediatamente enquanto o cara que falou, o cara falou, o cara não fez nenhum ato, ele só falou. O cara ficou preso nove meses, certo? Nove meses. Pra mim, crime político, tá? Pra deixar claro, nós temos criminosos político no Brasil, ele é um dele, ele foi um deles, tá? Então, assim, é por política. É criminoso político não, preso político. É preso político, exato. Criminoso, enfim, foi julgado, foi condenado, né? Ele foi condenado pelo STF por conta disso. Depois foi perdoado, tá? Que é outro fato inusitado também nesse inquérito, né? A gente vai, aí, esse cara fica preso nove meses. Não só é preso, como todas as redes sociais do cara, como a do Alano Santos, elas foram tiradas. e lembra, a gente pune o fato e não meio. E tudo começou com a revista lá, então a revista tá dentro do mesmo, tá dentro do mesmo numerozinho, se entrar no processo tá dentro do mesmo numerozinho. Eles vão criar inquérito dos filhos, né? Vão criar inquérito dos filhos, mas tudo fica na mão do Alexandre de Moraes, entendeu? Ele amarra nesse inicial pra ele... Mas amarra no inicial. E é inconstitucional, tá, pessoal? Porque eu não posso tá deixando o inquérito aberto, ad eterno, pra usar novos fatos. Eu crio o fato, eu tenho o inquérito, vai pra julgamento. Essa é a sequência. Fato, inquérito, julgamento. Essa é a sequência. Não existe essa coisa de eu ter o inquérito aberto, ad eterno. Entendeu? Isso é loucura. É maluquice. Tá? E esse inquérito foi mantido aberto, assim, de maneira absurda. E aí você vai ter o Daniel Silveira preso. Aí, nesse meio, há um negócio ridículo que a Câmara dos Deputados fez, Ridículo. pra não gostavam do cara, porque o cara, de fato, é intragável, certo? Isso eu tava lá, eu tava no Supremo, eu tava no, perdão, eu tava na Câmara dos Deputados. Como não gosto do cara, julgaram contra, foi perguntado para a Câmara, né, e tem que ser perguntado se poderia determinar a prisão dele, né? Foi perguntado pra Câmara dos Deputados. O Supremo mandou esse questionamento? Mandou. É obrigado a mandar, né? Mas eles tinham, mas isso é interessante pensar, porque eles fizeram tanta coisa ilegal, por que que eles se prestaram a fazer isso de legalidade? Porque eu tava brigando... Tava acertado, pelo jeito, né? Não, porque eu tava brigando contra o poder, né, Fux? Esse poder, querendo ou não, pode incomodar muito o Supremo, né? O Congresso, como um todo, principalmente o Senado, eles podem incomodar muito o Supremo. Se o Supremo, você tá querendo ou não, você tá violando um deputado, você não tá pegando o João Amarim, é um deputado. Esse cara foi, esse cara, na lógica democrática brasileira, essa pessoa tem a função representativa de várias outras pessoas. Então, assim, você tá violando o direito de representação de milhares de cariocas que foram eleitos e elegeram esse cara. Na lógica, eu tô dizendo que eu concordo com os escutados. Sim, sim, sim. Perfeito. E aí, dentro dessa realidade, esse cara foi preso e foi perguntado ao Supremo. Então, assim, mexeu no poder, tá, pessoal? Ao Congresso. Foi perguntado à Câmara, né? Principalmente à Câmara dos Deputados. E a Câmara disse, ok, quem votou contra isso foi o Novo. O Novo em peso votou contra isso. Os oito deputados votaram contra... E alguns outros deputados votaram contra esse absurdo. Porque era absurdo. E o ponto que o Novo trouxe várias vezes foi, cara, eu não concordo nada com o que esse maluco falou. Desconto 100%. Mas é absolutamente perigoso deixar que o Supremo venha pra cá e se meta nesse julgamento. E diga o que vai fazer com o deputado ou não. Ele é afiançável no réu primário que não há qualquer lógica e a prisão do que ele fala, o que ele falou. Só que o cara era péssimo articulando esse Daniel Silveira. Péssimo, tá? A informação que eu tenho, inclusive, é que há muito arrependimento dos deputados em relação a esse fato, tá? Eles acham que erraram em relação a isso. E aí, na sequência, ele é preso, fica preso, autorizado a prisão pela Câmara dos Deputados e o processo segue. Depois que esse cara é solto, depois de nove meses que esse cara é solto, ele tiram todas as redes sociais dele, tá? É como se o jornal Zero Hora, por exemplo, ou pegasse o Zero Hora, o Zero Hora falasse um absurdo, fosse condenado por aquela matéria e fechasse o jornal. Fecharam todas as redes sociais do cara. Fecharam tudo. Ele não podia falar. Esse cara não podia falar. O parlamentar não pode falar. Ele é proemílio. Ele não pode falar, né? Que é a base do parlamentarismo. É o cara falar. não é votar, é falar. Tanto é que é parlamento, né? Então, assim, é o local, ele fala. E esse cara foi proibido disso nas redes sociais dele. Em mesma entrevista ele não podia dar. Ele foi proibido. Em determinação, proibido. A decisão disso. Não mais, mas ele tinha decisão dizendo isso. Continua com os outros também. Daí, Alan Santos, Lousa Lácio Sáquio, que até ficou paraplégico, dentro, eu não sei o detalhe disso, nunca fui atrás de saber, mas fica paraplégico dentro da prisão. O Oswaldo é o destaque. Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem episódio do Tapa sobre isso, episódio 148, que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da CETI, a nova parceira do Tapa. Exatamente. Essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. Isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um estilo de vida dos seus sonhos. Eles têm diversas opções de produtos, desde e-books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso, e mais um pouco, vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do Tapa e daí o Tapa ganha uma comissão. Ou vocês procuram a CETI diretamente e falam que vieram através do Tapa. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá achar melhores formas de se tornar mais livre. entre em contato com a CETI. O Daniel acusa eles no vídeo de ter torturado a polícia, não sei quem, ter torturado o cara. Eu não sei isso quanto é, mas enfim. Eu nunca consegui confirmar essa informação. A informação que ele ficou paraplégica é fato, mas eu não sei se foi causado ou onde foi por isso que ele ficou paraplégica na prisão, não sei se foi um acidente ou foi algo. Isso é fato. Como se deu isso, eu não tenho ideia de como aconteceu. e depois disso, depois que ele é solto, aí começa a pressão para, porque isso tudo foi feito, repito, monocraticamente, foi feita em decisão sozinho pelo Alexandre Moraes. Começa a pressão para o julgamento do colagiado. Que diabo é isso? Cadê o colagiado para julgar esse negócio? Entendeu? E aí, começa a pressão disso quando, mais uma vez, o Alexandre Moraes tenta determinar, tenta determinar para ele colocar a tornozeleira. Então, e não existe isso para deputado, tá, pessoal? Não existe para deputado. Deputado só pode ser preso em flagrante delito e crime inafiançável. Então, não tem por que eu colocar qualquer instrumento de perseguição penal em deputado. Não existe essa possibilidade. Em senador, não existe isso. não existe. Não existe deputado de senador usar a tornozeleira. Ou ele é preso, ou ele é preso, e ponto. Certo? Até porque, enfim, o cara é conhecido, todo sabe o que ele é. O deputado é limitado, o do povo é limitado, porque é difícil controlar o tanto de pessoas que a gente tem. Mas são só 503 deputados. O pessoal fala, hoje em dia, antes de eu ir para a Câmara, o pessoal fala, é muito deputado. Vixe, é não, 210 milhões de pessoas, 153 deputados, é nada. É nada. Entendeu? É ninguém. O que é esculhambado é o muito privilégio que tem. Entendeu? Mas o número é completamente razoável, tá? O que tem hoje. São Paulo, por exemplo, é absolutamente subrepresentado até no seu número de deputados, são só 70. Certo? Dando o exemplo da realidade local. Sim. E o Sergipe é absolutamente hiperrepresentado, o Roraio, o 8 deputados. O que é o mínimo que pode, que vai ter. Mas dentro dessa, dessa, dessa realidade, vai chegar a tornozeleira. E aí o Daniel se recusa. Ele diz, não vou colocar, não vou colocar a tornozeleira. E aí começa o novo embrólio, Não sei se vocês lembram disso. Aí o embrólio, esse último agora, começa com isso. E aí a sequência começa a aumentar o incêndio, que determina a prisão dele de novo. E ele dorme na Câmara, porque eu queria ver se eles iam mandar a polícia entrar na Câmara. Porque é uma crise funcional absurda, você mandar a polícia federal entrar na Câmara, velho. Tem polícia na Câmara também, tá? É federal, é legislativa. Então assim, podia dar um cacete isso aí. E vou dar uma vírgula aqui. Existe um negócio esquisitíssimo que tem uma delegada vinculada ao Alexandre Moraes. Trabalhando pra ele. Não tô dizendo isso, tá? Mas tem uma delegada da Polícia Federal? Vinculada ao Alexandre Moraes. Não sei, não vou dizer que ele tá trabalhando pra ele, mas que é vinculada a esse inquérito, ela é uma maluquice, tá? Porque, essa é a minha dúvida, se fosse, digamos, um trâmite normal, isso teria que ter sido iniciado pelo Procurador-Geral da República? Isso, e ele tem... Iniciado e conduzido. E conduzido, e ele chamaria a Polícia Federal pra prestar suporte para ele. Exato. E daí iria pra julgamento, daí o STF receberia e avaliaria o caso. Esse é o processo. Esse é o devido processo legal. Ok. Que é exatamente o que os liberais brigaram séculos pra conseguir chegar lá, né? Uma das maiores conquistas liberais é o Império da Lei, que vai estar lá no Doing Process of Law, que é o devido processo legal, tão brigado lá na Constituição de 1215 dos ingleses, né? Que é a limitação do poder do rei, que ali se cria o Doing Process of Law, que é a ideia do processo legal. E, na sequência, continuado isso, começa uma pressão com relação a esse ao julgamento e vai haver um julgamento que estava marcado para julgar o mérito do processo do Daniel Silveira. Antes disso, sai uma reportagem no Fantástico. Tá tocando mesmo pro fim, tá, pessoal? Tô tocando mesmo pro fim. Viu que não é errado? Eu lancei o pessoal que tá ouvindo. Eu tô curtindo. Eu também. Eu sou dramalhão brasileiro. Exato. E aí vai pro... Acontece o fato do Fantástico. Essa coisa que os aztecas e maias viam viam, em alguns milênios atrás, né, que aí tem o Fantástico que acontece domingo, que sai uma reportagem dizendo que o Telegram é local de... locais de crimes, onde vai ter, por exemplo, exploração infantil, drogas. Começa esse papo. É muito estranho. Na mesma semana. E na mesma semana, há uma decisão. Na mesma semana. Há uma decisão. Tipo, dois dias depois, três dias depois. Na terça ou na quarta, o Alexandre Moraes determina o fechamento do Telegram. Dizendo que há uma cota... Nunca vi essa cota dessa delegada. Dizendo que há uma cota delegada informando que o Telegram era local propício pra esse tipo de coisa e que ele descumpria ordens judiciais. Porque, supostamente, havia uma ordem do senhor Alexandre Moraes para fechar o canal do Telegram do Alano Santos, do Terça Libre. Há uma ordem nesse sentido. E aí ele determina, nesse processo, o fechamento do Telegram em todo o território nacional. E ainda mais, diz que... Ainda diz que... Caso o Paulo, o Júlio, o Rodrigo tentarem usar algum instrumento, como, por exemplo, o VPN, pra usar o Telegram, poderá ser pago a multa de até 100 mil reais por dia. Nós que não somos parte do inquérito, nós que não fazemos parte do inquérito, que é entre as partes, fomos condenados, eventualmente, a pagar caso, caso, certo? A gente tente usar o Telegram. Lembrando que milhares de pessoas trabalham no Telegram, certo? Ou que ganham dinheiro ou que pagam. 50 milhões de brasileiros supostamente têm conta no Telegram. Não, e tem gente que vive disso. Tem mais. Muita gente trabalha com isso. O próprio Alain do Santos era remunerado com isso, dando o exemplo dele. E eles usam o julgamento dizendo que o Telegram descumpriu em outras decisões que não aquela, que não naquele processo, o que é incondicional também, pessoal, o descumprimento tem que ser dos mesmos autos pra você requerer a ordem de descumprimento, pra falar isso. e o cara foi uma medida completamente abusiva. A reação popular foi gigantesca, tá, pessoal? A porrada do Supremo foi enorme isso aí, certo? Gigante isso aí. O STF, aí o pessoal diz, aí eu até dei o exemplo do dono do bar, né? Eu até fiz um texto do dia falando, ah, pode ser que o dono do bar, por exemplo, tá aí o Fux lá, né? A gente é o dono do bar, aí sentam o João e a Maria e começam a combinar um crime dentro do bar. E eu sou obrigado a dizer para a polícia que João e Maria estão cometendo um crime. Ora, eu sou dono do bar, meu amigo, o meu objetivo é servir em comida, certo? Eu sou só o lugar em que os dois estão lá sentados conversando. O que eles estão fazendo não cabe a mim estabelecer. E aí o João, o prefeito da cidade, diz que se eu não disser, não só vai me prender, mas como vai mandar fechar o bar? E se algum cliente entrar no bar, ele é criminoso também. Exato. É loucura, entendeu? É um negócio completamente louco. Mais uma, Estou só comprando. Aí o pessoal diz, ah, mas o Telegram, final... Aí eu fui debatendo, no mesmo dia eu fui debater com um advogado. Aí o advogado, é ótimo que isso aconteça. Aí eu disse, tu sabe a causa desse inquérito? Tu sabe que esse inquérito é o mesmo do amigo do amigo do meu pai, né? Tu tá defendendo isso? Não, tu, não, sério, o cara que não tem formação jurídica, tentar defender isso por questões de contrário ao Bolsonaro ou Alando Santos, até é razoável. Alguém com o mínimo de formação jurídica defender isso é vergonhoso. Assim, não é pouco vergonhoso, não é... O cara sabe, velho. Assim, é sério que tu tá achando isso que tem lógica? Entendeu? Assim, é pra gente, tipo assim, ah, o João da Esquina diz, ah, que bom, né? É bom mesmo, que vai prender o cara que eu não gosto. tá? Mas, pô, tu sabe a causa disso, tu não é um retardado mental, certo? Então, assim, vamos entender isso. E aí, passa essa sequência e vai pro julgamento do Daniel Silveira. Aí, assim, só voltar aqui um pouco, o Telegram se submete à decisão. Ele se submete porque ele submetia ou morria, era bem essa. Alguém disse, finalmente o Telegram vai cumprir. Eu disse, ele cumpre ou morre. Ele vai perder 50 milhões de usuários do dia pra noite, não é idiota. Certo? Ele vive desse negócio. Certo? Lembrando que o proprietário do Telegram, o Pavel... O Russo, aquele estreditado, né? Ele é um cara que briga fortemente pela liberdade de expressão. O cara vem brigando com isso há muitos anos. Inclusive, foi expulso da Rússia numa rede social que ele tinha firmado, que era a mais absoluta da liberdade de expressão, quando as pessoas se contraporam ao governo. O que é ótimo. O que é ótimo. Contra governo, sou contra, junto com ele. Então, assim, dentro dessa pressuposta, ele acabou sendo preso e teve que fugir do país pra seguir. Hoje, inclusive, o Telegram praticamente é móvel, né? A gestão do Telegram tá na dúvida. Tá na dúvida. Isso tá no mundo, né? Os caras viajam, vão pra outro lugar. Eles se mudam quando necessário imediatamente quando vai ter algo contra eles. E é um lugar que, pô, pode ter crime em qualquer lugar. Quer dizer que no WhatsApp não tem crime. Todo dia eu recebo um diabo, uma porcaria de alguém hackeando, tentando hackear meu celular e tentando dizer que trocou meu número usando minha foto pra isso. Aí vai fechar o WhatsApp por causa disso? Entendeu? Então, assim, todo dia eu recebo outra mensagem que é pra trabalhar na Amazon ou no seu lugar ou pra ganhar 5 mil reais, 5 mil dólares. Por dia. Por dia. todo dia eu recebo essa mensagem. Vai fechar o WhatsApp por isso? Não, o exemplo que tu dá naquela tua palestra do Fórum da Liberdade do posto de gasolina é excelente, né? Isso é algo que é real na vida de todo brasileiro. Todo brasileiro sabe das porcarias que ocorrem em postos de gasolina ao redor do Brasil, né? E vai mandar fechar os postos de gasolina? E eu sinto de propósito a Damares, né? Pra chocar, né? Sim. Que é alguém que faz um trabalho sensacional. Rapaz, Rodrigo, você discorda a Damares discorda pra caramba e muita coisa nisso. Mas ela faz um trabalho sensacional relacionado à exploração infantil nos postos de gasolina. Cara, você tem casos de bebê, bebê sendo vendido no posto de gasolina pra fazer exploração infantil e ela coloca, ela dá luz a isso. Ah, Rodrigo, é legal ouvir isso? Não é horrível ouvir isso. Mas assim, como é que a gente vai proteger os indefesos se a gente não sabe o que tá acontecendo? Né? Porque é muito fora da nossa, de nós três, da nossa realidade. Mas você tem criança de cinco anos sendo estupradas no posto de gasolina. E mães vendendo essas crianças e pais vendendo essas crianças. Então assim, como é que se combate isso? Quem fala isso é Damares. Mas nós vamos fechar todos os postos de gasolina nas estradas do Brasil por conta disso? Entendeu? Então assim, é loucura. Tem que punir o fato, o criminoso, tem que punir o cara. O que eu, volto aqui, eu não acho que há crime nenhum aqui no Supremo, tá? Essa coisa do Supremo, eu não entendo que há crime, só pra ficar claro. E se houver, e se houver, para as pessoas que não têm foro, deveria ser em primeira instância, e para o próprio Daniel Silveira que não poderia ter sido preso. Só pra deixar, deixar claro, certo? Nesse ponto. Continuando, aí eu vou chegar no fim, né? Tô caminhando para o fim do inquérito, do julgamento do Daniel Silveira. Fim não, chegando nos dias atuais, porque daqui a um ano vai ter mais coisa, né? É, porque ele não acaba. Ele não acaba. E esse senhor, ele vai, e vou dar só uma vírgula aqui, e esse senhor vai a uma palestra na Associação Brasileira do Alexandre Morales. vai a uma palestra dizer que, citando o Humberto Eco, que era um gênio, mas ele vai, que não é, ele que não é um gênio, vai até a palestra e vai dizer que a internet deu luz a idiotas. E que eles atacam o Supremo. Aí deu vontade de dizer, aí deu vontade de dizer, aí eu fiquei pensando, né? Aí a cabeça do Alexandre Morales deve ser assim. E por isso, eles devem ser presos. até alguns vieram reclamar que eu fiz uma postagem falando disso. Aí a gente diz, ah, mas ele não falou nada demais. Eu disse, não, o problema não é o que ele falou, o problema é o que ele faz decorrente dessa fala dele, porque ele prende idiotas. Idiotas não são para ser presos porque são idiotas, eles só são idiotas. Entendeu? Então assim... E ministros supremos idiotas não deveriam ter contas no Twitter também, né? Ao ver, eles deveriam falar só no alto lá. E como é que um ministro supremo conseguiu o arroba Alexandre? Essa é a pergunta dessa é a pergunta incrível. Como é que ele conseguiu o arroba Alexandre? Ele entrou no Twitter faz uns dois, três anos e conseguiu o arroba Alexandre. Como que ele conseguiu isso? Pois é, né? Pois é. Eu vou me abstraindo do comentário. Assim, o pessoal, o pessoal, o pessoal diz assim, Rodrigo, tu fala isso tanto e tal, tu não tem medo? Eu falo tecnicamente. O cara pode achar ruim, mas eu estou só sendo fato. Tudo que eu estou falando aqui aconteceu. Tem nada que eu falei aqui que não está nos autos. Ah, Rodrigo, como é que você teve acesso aos autos? Não, a grande parte que é informação pública, tá? Porque os autos são privados. A grande parte. Assim, quase 100% é informação pública. Um dia me deram acesso a ele. Não fui eu que peguei, não. Um dia me deram acesso a ele. Assim, violação aí do próprio Supremo aí que perdeu a seu controle. Mas assim, na prática, quase tudo que foi dito aqui ou tudo nas outras atualidades está na internet. Você consegue? Eu só fiz encanear os fatos. Entendeu? Sim. Colocar isso. E quando você vai ter o Alexandre de Moraes na última, eles vão condenar o senhor Daniel Silveira a nove anos de prisão para essa fala. Nove anos. Nove anos e seis meses, eu acho. E só para dar um comparativo, pelo Messalão, o Zayn Seu foi condenado a cinco anos. Meu Deus. Nove pela fala, cinco por comprar o Congresso Nacional. Não sei se vocês lembram o que era o Messalão. O Messalão era pagar para os deputados votarem com o PT. Isso é o Messalão. Pagar. Ou seja, eu estou pagando para você votar como eu quero. Certo? Pagando mesmo em dinheiro, em cash, em mala de dinheiro. Isso era o Messalão. Essa outra... Não era orçamento privado, não era orçamento secreto, não. Era pagar mesmo. Estava pagando o cara para ele votar a favor de determinada matéria. Isso era o Messalão. O pessoal esquece disso. o Messalão foi há pouco tempo, em 2005, a contação disso. Certo? Tem pouco menos de 20 anos. E a... Assim, governo do PT, inclusive, que quer voltar a ser governo de novo. É muito engraçado isso agora. Ah, quando você vai falar, você fala do... Pô, ele quer ser candidato, ele quer ser presidente agora. Não é mais não. Tem que falar mesmo. Não tem como não falar. Entendeu? Assim... É muito doido isso. E aí, cara, quando vai chegar, meus caros, agora, o Daniel Seveira é condenado a isso? E aí acontece um negócio invocado, que nunca tinha acontecido na história da Nova República, né? Existe um negócio que é dado todo ano, que é chamado de Induto Natal. Eu fiz uma live na quinta-feira para falar sobre... Quinta-feira foi véspera do dia 21... Quarta-feira. Véspera de feriado de Tiradentes, quarta-feira de abril. Eu fiz uma live... Porque 21 a gente lembra que foi o dia da graça, né? Então, na quarta-feira, véspera de Tiradentes, eu fiz uma live explicando, muita gente perguntando o que é que pode ser feito. Falei, cara, pressionar o Senado, que é onde vai ter... O meu critério, por exemplo, de votar no senador é o senador que votará pelo impeachment do Alexandre Moraes. Esse, para mim, é o critério de votar no senador, não. Assim, é muito claro. Entendeu? Esse é o meu critério para votar no senador. Se eu não fosse votar, seria o meu também. Ah, mas termina aí a história que eu quero defender o STF. Vamos lá. Estou louco para defender o STF. Eu me repito. Boa sorte. E aí, quando chega no final, 20 de... Eu faço a live, não tem muito o que fazer. Aí, vou dormir puto, né? Que é um negócio absurdo que aconteceu. E no dia 21 de abril, está em casa, feriado, é tudo em casa. Meio da tarde, Bolsonaro determina graça a Daniel Silveira. Oi? Põe uma bomba, né? Meu irmão, nenhum jurista, nenhum jurista falou isso. Nem eu, nem ninguém falou isso. Certo? Porque ninguém não imaginou. Porque a gente dá o induto natalino, que é o Brasil deu, historicamente, desde o governo Sarney, foi dado o induto natalino na Nova República, que é você indutar critérios, pessoas que estão já doentes, pessoas que estão velhas, você vai retirando elas da prisão. É coletivo esse induto. A graça é individual. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem induto natalino, eles têm graça, que é o quê? Individual. Eles dão muito, inclusive, né? Afinal, a gestão dos presidentes americanos é uma pancada de graça. Isso é histórico, tá? Desde o George Washington é feito isso, certo? Essa coisa deu fazer graça. Deu fazer essa graça que é o induto individual. E a gente estuda no direito, induto e graça, que é o induto coletivo e induto individual, são esses dois institutos jurídicos, e disse, e quando é que aconteceu no Brasil? Não, nunca aconteceu. Aí eu fui pesquisar, aí eu fui ler a decisão do Alexandre de Moraes na época do questionamento do Michel Temer, que foi quem o nomeou para ser ministro do STF, aliado a ele, lá em São Paulo, muito próximo, quem nomeou o Alexandre de Moraes para ser ministro. E aí, nesse julgamento, é muito interessante, esse voto do Alexandre de Moraes é muito bom, tá? Muito bom mesmo, excelente esse voto. Ele vai determinar critérios, não pode ter crime, crime adiundo, não pode ter crime violento, não pode, uma série de critérios que ele dá, e todos os critérios se encaixam na graça para o Daniel Silveira. Tudo se encaixa. Assim, se tinha um case, um case paradigmático para usar, para fazer a graça, era o do Daniel Silveira. E o Bolsonaro, mal, genial que ele deu a ideia, tá? Lê, haga o voto no dia, vai em uma live, vai para uma live, e lê a decisão do Alexandre de Moraes, o que foi genial, genial. Colocou o Supremo numa sinuca de bico absurda, Que deu uma graça, pô. Tanto é que o Supremo não conseguiu reagir até agora, não conseguiu desfazer a graça. Tentou, inclusive, empugnar, bloquear as contas do cara, não conseguiu, porque a Câmara não cumpriu a decisão e nem vai, certo? Porque ele está perdoado, bicho, perdoado. Esquece tanto é que esse negócio está em banho maria, não sei se eu estou notando isso, está em banho maria. Pois é, eu estava esperando que eles fossem caçar o, tipo, eles já fizeram tanta coisa. Não, lembra, é brigar com outro poder, e lembra que esse poder tem uma coisa muito séria embaixo dele, tem um exército embaixo dele. O Brasil é um país que está sempre a um passo do golpe, pessoal, sempre. Nós tivemos oito golpes, nós tivemos oito, golpes no Brasil. Então, assim, não dá para estar brincando com isso, certo? E, assim, vai para uma crise sinal absurda. Não dá para brincar e o próprio Câmara, e aí teve uma reação muito interessante pela primeira vez, quando aconteceu esse fato, o Rodrigo Pacheco diz, não se questiona graça. Não bate. O Senado, desculpa, o Rodrigo Pacheco diz, não se questiona graça, que é o presidente do Senado. O do Arnalo Lira, presidente da Câmara, diz, não se questiona graça. foi a primeira vez que os presidentes dos poderes que podem ameaçar o Supremo, disseram que ele não poderia fazer o que ele gostaria de fazer. E isso, obviamente, fez com que eles dessem um passinho para trás, né? Então, só para a gente entender o ato. E é mais ou menos isso que está agora colocado, agora posto, com relação a essa situação. A última vez que já sido dado graça, só para finalizar esse ponto, foi quando, em 45, alguns praças que estavam na contraespionagem italiana, trabalhando para o Brasil, que foram condenados, que tinham sido condenados por traição, mas eles eram contraespionagem, tá? e só o governo federal sabia disso, eles foram, eles foram, foi dado graça a eles, tá? Eles foram condenados por traição, mas como eles, eles estavam lá na contraespionagem, foi dado graça exatamente por conta da contraespionagem, mas o, vamos dizer assim, o próprio exército, as próprias armadas não sabiam disso, só o alto comando e o presidente que era até o Getúlio e a época, até foi o Zé Lins que era cearense vice à época do Getúlio, esse canalha, assassino, desgraçado, certo? Que teve, que foi dado graça pra eles, foi a última vez que isso aconteceu na história brasileira. Que loucura, cara! Mas as fake news tem problema, vamos lá, 50 minutos, 50 minutos de explicação, hein? Não, mas foi boa, cara, dois anos e, que é, quase três anos de processo? Quatro, quatro, né? Começou em 2018. Ah, foi em 2018? Começou até quase a idade do tapa, viu, Júlio? É, mais ou menos, aí, vocês estão preocupados que os governos estão gerando a inflação, diminuindo o poder de compra da moeda e, mais do que isso ainda, vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade? O Paulo Fux vai contar pra vocês. Eu acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que a gente tá falando de Bitcoin, né, Júlio? Provavelmente. Provavelmente. Bitcoin é difícil de entender no início porque é uma coisa realmente extraordinária a quantidade de conhecimento diferente que tá embutido dentro dessa moedinha mágica da internet. E, caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos, como é que é o ciclo de mercado do produto, como é que funciona a declaração para o leão, que é muito importante. Então, pra tudo isso, eu, junto com um colega, criei a Concierge Bitcoin, que é uma empresa, o objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o ativo a comprar e manter de forma segura ele, Júlio, que é muito importante não perder as suas chaves, né, a chave do cofre. Então, tudo isso, mais um pouco, a gente ensina no Concierge Bitcoin. Exatamente. Peguem na mão do Paulo Fux que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do Bitcoin. É isso aí. Isso você pode conhecer mais em tapadamãe invisível.com. .br barra BTC. Mas, assim, a fake news tem um problema aí, não tem? Eu não sei, Fux, o que que tu acha? Vamos lá, vamos tentar estressar aqui o ponto do outro lado, o máximo, para não ficar nós três concordando sobre o absurdo que é isso tudo. Tem muita mentira na internet, tem muita fake news por parte do Alain de Santos da vida ou do, sei lá, do Daniel. Por exemplo, essa questão que o Daniel Silveira acusa o Gilmar Mendes de vender sentença. Tipo, não tem nada provado em relação a isso, pelo menos eu desconheço. É para se deixar? O cara pode falar o que ele quiser e daí, tipo, ele vai denegrindo a imagem do STF, dos ministros do STF, não tem problema? Qual é o limite, entendeu? Para mim não há limite não, só para deixar claro, ele é imune, foi criada uma regra constitucional. Se não fosse o Daniel Silveira, fosse o jornalista esse que ficou tetraplégico. Aí ele teria que ser processado em primeira instância, ser colocado, ser trazido, ser colocado isso, ser o Ministério Público entendendo que é crime, fazer a denúncia, o juiz receber a denúncia e processá-lo em primeira instância. Só que o deputado, ele tem um nível de proteção maior do que eu e você temos. isso não é novo, tá, pessoal? Isso não é novo. A ideia da imunidade parlamentar, ela é trazida desde a Constituição, desde as view of rights inglesas, até principalmente na Constituição americana, que é a emenda constitucional número 2, ela vai ser muito clara quanto a isso. Ok, mas assim, embora esse processo está sendo usado para, como tu descreveu aqui, como uma forma de poder, eles estão agindo como política, principalmente, assim, parece, eles estão agindo politicamente, desconsiderando isso. Existe uma demanda da sociedade para que se reaja frente às fake news, pós-internet, pós- essa difusão de informação que existe, que tem que ser, tem que ter algum controle. como é que o Estado deveria reagir a isso? Como é que ele reage a essas demandas dessas pessoas que estão recebendo coisas da tia do Zap e essas notícias, mamadeira de piroca, essas coisas completamente sem sentido? não tem que o Estado reagir a essa demanda? Deixa eu complementar, deixa eu complementar, você responde de uma vez, Rodrigo, porque, vamos lá, e se o cara está utilizando fake news para ganhar o poder e piorar ainda mais o ambiente institucional, ele está utilizando de mentiras que até ter o devido processo legal, o cara já vai ter sido eleito, ele já vai ter adquirido mais poder, utilizando-se de mentiras, o processo, o devido processo legal que deveria ser aplicado, ele não é insuficiente para impedir isso de acontecer, de haver uma piora institucional num ano de eleição do cara, de um candidato abusar das mentiras para ganhar o poder e só depois ele vai ser julgado, já vai ter sido eleito, vai entrar num fórum especial, não é um problema para uma democracia ter gente utilizando-se de mentiras para ganhar o poder? Lembra da campanha de 2014 da Marina Silva quando o PT disse que ela ia tirar o prato das pessoas de fome caso fizesse a autonomia do Banco Central? Que a Marina era um diabo, quase foi chamada disso, até isso foi dito, tinha pacto com o demônio, mesmo sendo evangélico, tem toda a história dela com relação a isso, e o PT disse com relação a ela em 2014? Me lembro, mais ou menos. Pois é, isso é fake news, ganharam o poder, ganharam a eleição inclusive em 2014, que a Marina era quem estava crescendo nas pesquisas da época, então assim, fake news pessoal não é algo novo não, não surgiu agora não, meu Deus, fake news, desinformação é algo milenar, entendeu? Não é algo novo, não. Os documentos que o Collor aparece no debate com o Lula lá em 1990 e poucos lá, os tais documentos que não tinha nada escrito, foi só um negócio que ele tinha várias provas contra o Lula, sabe dessa história? Não, não sei. Engendrado pela Globo, isso o diretor da Globo, o diretor-geral da Globo conta essa história depois nos arquivos, dizendo que ele que deu a ideia para o Collor aparecer com aqueles papéis no dia do debate, dizendo que ele tinha várias provas contra o Lula, não tinha nada nos papéis, sabe? A política romana vai ter, na grega vai ter, é absurdo, fake news é algo novo, não, tá? Desinformação não é algo que surgiu hoje, não, e mais, não existe crime de fake news, não, só para deixar claro, fake news é um crime, você pergunta, me dá o tipo penal, toda vez que alguém fala para mim, mas fake news é um crime, eu disse, qual é o tipo penal? Me diz, qual é a previsão do código penal que está dizendo que fake news é um crime? Não é crime fake news, nunca foi crime fake news, isso é uma coisa importantíssima de ser dito, na eleição existem mecanismos eleitorais, já existem, não foram criados agora não, para vetar esse tipo de coisa, então se não, não é algo novo, ah Rodrigo, isso existia na época da Maria de Cima, existia, pode ser impugnado a candidatura por isso, poderia ter sido impugnado e a Dilma poderia ter tomado posse por isso, isso tem previsão na legislação eleitoral já há muito tempo, então não é algo novo, pode dar direito assim, alguns pontos, pode parar, vamos sequência, pode parar de publicar, dois pontos, pode dar direito de resposta, três pontos, pode perder o direito à propaganda política, quatro pontos, pode não tomar posse, no limite, certo, nesse ponto, existe para isso, o problema que se dá hoje, que é o que dói ao Estado, muito ao Estado, é que a propaganda não é mais institucional, essa é a grande dor desses caras, porque eles não têm como controlar os atos da tia, deixa a tia fazer o que ela quiser, caramba, entendeu, isso é o problema dela, isso é o problema dela, e é obrigado a conferir fontes não, eu tenho, mas a gente tem agora, tem um projeto de fake news sendo discutido no Congresso, tentaram passar, tentaram passar uma medida de urgência para passar ele, daí não passou a urgência, o Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele acusa as big techs de estarem fazendo uma, fazendo um lobby, olha só, até peguei aqui a frase do Arthur Lira, enquanto houver resistência da versão sobre a realidade, vai ser difícil tratar desse assunto, tem muito interesse econômico por trás dessa regulamentação, principalmente dos grandes aplicativos, das big techs, com relação à monetização e aos conceitos de como eles manipulam, de como eles manipulam a vida das pessoas e direcionam, declarou o Lira, isso é, tipo, como, e eu não duvido, obviamente, os algoritmos funcionam para criar bolhas online e tal, mas a questão é muito engraçada, o presidente da Câmara dos Deputados acusar os outros de manipular a vida ali, é tipo a falta de senso crítico, é impressionante, mas, mas eu tenho aqui, mas é porque assim, só para deixar claro, essa lei, ela estabelece que as big techs, elas vão ter, elas vão ter que ser moderadores de conteúdo, isso é uma loucura, primeiro porque, eu estou numa conversa privada com o Júlio, eu mando um negócio para o Júlio, minha mãe manda, minha sogra, que é bolsonarista na veia, minha mãe também é, é engraçado, os mais velhos são muito bolsonaristas, e a minha sogra é bolsonarista, ela dispara tudo, e quando eu começo a questionar, ela diz, meu filho, eu sou soldado do Bolsonaro, o que me mandaram, eu faço, mas está errado, entendeu, mas não interessa, ela fala assim, não interessa, assim, velho, quem sou eu, vai dizer, no máximo eu tentei explicar para ela, ela não concordou, maior, capaz, toca isso, não há esse ponto, o ponto é que as big techs não podem ser moderadas, primeiro a minha conversa privada com ela, pelo amor de Deus, não podem fazer isso, e segundo, se eles moderarem, qual o risco que se corre, quem vai moderar a verdade, quem vai moderar o que é, o que não é fake news, o Ministério da Verdade, o George Orwell, eu fui muito feliz lá no Ministério da Verdade, no 1784, porque obviamente, se eu quero, se me interessa que a verdade seja X, eu vou direção para isso, vamos dar a nossa realidade de pandemia, as máscaras resolvem o Covid, mentira, só que se você dissesse isso há um ano atrás, você estava sendo condenado a fake news, as vacinas imunizam, mentira, certo, tanto é que mudaram a definição do dicionário da Oxford, vai dizer que ela diminui o risco de contaminação, antes era imunizar, ou seja, mentira, então assim, são pontos que lá atrás eram mentiras, e hoje são mentiras, mas se você quer ajudar a sua atrás, era fake news, então quando você diz que alguém controla a verdade, e principalmente o Estado controla a verdade, qual o risco que se corre em relação a isso? Isso é, quando você tem um órgão estatal decidindo o que é verdade, você está dizendo que na verdade vai ter meia dúzia de pessoas que vão decidir o que é a verdade para 210 milhões de patos, e olha só a defesa do Lira, sobre essa lei da fake news, quando você não tem parâmetros, você vai ter alguém regulando, você vai ter alguém dizendo qual é o limite, nisso vamos ficar naquela briga histórica de intromissão, policiamento, de falta de liberdade de expressão, ou seja, tu não ter a lei de fake news é tu atacar a liberdade de expressão, é impressionante como é que eles conseguem, mas eu tenho uma outra pergunta aqui, Rodrigo, que é o seguinte, eu lendo aqui sobre esse inquérito das fake news, eu li o advogado de defesa de um dos condenados, dizendo que ele não teve acesso ao inquérito das fake news, que não foi dado acesso, teve ou não teve acesso? se eles tiveram, se os advogados tiveram acesso? Cara, a maioria dos condenados não teve acesso a essa inquérito, então assim, é uma reclamação constante do que tem, que viola obviamente o direito da defesa, o direito do processo legal, o Estado de Direito, o Império da Lei, entendeu? Tudo isso aí é violado por isso, cara, é vergonhoso essa inquérito. Mas eu tenho aqui um tweet do ministro Arroba Alexandre, o ministro Alexandre de Moraes, um tweet dele de 1º de julho de 2020. Que tem o Arroba Alexandre. Tem o cara que tem o Arroba Alexandre, vai estar no show notes. É porque ele é o único Alexandre do Brasil. É, exato. Exato, do mundo. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes informa que, diferentemente do que foi alegado falsamente, foi autorizado integrar o conhecimento dos autos aos investigados no inquérito que apura fake news, ofensas e ameaças a integrantes do STF, ao Estado de Direito e à democracia. Então, ele está praticando fake news aqui, o ministro? Quem vai julgar contra o ministro? Quem vigia o vigilante? Tem uma notícia do Terra, né? Que diz que 90% dos brasileiros são a favor de uma lei contra fake news. Isso é de 2010, desculpa, 2020. 2020, é, dois anos atrás. Tipo, existe essa demanda na sociedade, né? A sociedade está buscando por isso, né? E como é que nós, como liberais, a gente se posiciona contra essa demanda? Porque quem... Os caras botam o nome tanto do inquérito quanto dessa proposta de lei com fake news que fica bastante claro, né? Quem é contra a lei está a favor, quem é contra essa proposta é a favor de fake news, né? Como é que a gente se defende disso? Como é que a gente se posiciona? Dizendo, não, cara, não sou a favor de fake news. Evidente que não. Óbvio que ninguém vai ser a favor de fake news. Mas eu sou a favor da liberdade de expressão. Como é que a gente se defende nesse ponto? Mas, assim, isso é um ponto, só para falar, que mudou muito em relação a esse inquérito, né? Eu vou dar um exemplo de um ex-presidente do partido que eu faço parte até hoje, que era muito contra o senhor João Amoedo, para citar nominalmente, que era muito contra esse inquérito quando era contra a Cruz Ué. Muito contra. Tem vários manifestos contra. E depois ele ficou muito a favor do mesmo inquérito, quando começou a atacar gente que ele não gosta, que era o Alain dos Santos, o Oswaldo Austáquio, o Daniel Silveira, aí ele ficou a favor. Aí o pessoal pergunta, aí o pessoal pergunta para mim, Rodrigo, e o que mudou? Não, eu continuo defendendo a mesma coisa que eu sempre defendi. Eu sempre fui contra essa desgraça, eu continuo sendo contra essa desgraça, sendo contra o Cruz Ué, sendo contra a gente que eu não gosto, porque eu também não gosto desse pouco. Os dois eu nem conhecia. Mas o Daniel Silveira, confesso que eu não gosto. Não tenho qualquer simpatia por ele. Mas isso foi um exemplo. Tem várias gente, tem vários liberais mais. O famoso liberal, eu sou liberal mais, sou liberal mais, quando ataca quem eu não gosto, eu viro antiliberal. Eu estou vendo aqui os... Teve manifestação semana passada, acredito, ou até foi a semana do Fux e do Fachin. O Fux é F-U-X, não é que nem o meu sobrenome, não sou parente dele. Defendendo o Moraes e o inquérito das fake news após a acusação do Bolsonaro e tal. Vai estar tudo isso nas show notes. Como é que a gente lida? Nossa, sociedade brasileira, Rodrigo. Dado que isso, ao meu ver, não tem como discutir o quanto... Quão absurdo é isso que está acontecendo, o que a gente faz? Já que o STF julga em causa própria e a gente não tem para quem recorrer. Primeiro, a gente... Não, quem recorrer tem eleição agora. Gostando ou não, tem capacidade de eleger para isso. Ah, Rodrigo, eleição não resolve, cara. Esse é o mecanismo, porque tem duas formas de mudar a regra do jogo. Ou guerra ou política. Você pode gostar ou não gostar. Numa capistão teria política, tá? Só para deixar claro. Certo? O pessoal, às vezes, às vezes tem dificuldade de entender isso. Vamos definir a palavra política. Não, política tem. Vai ter algum nível de bens comuns em que as pessoas vão definir como é que vai ser a estrada. Se ela vai ser pintada de dourado ou com ouro ou com prata, certo? Se for na capistão ou de alguma forma. Mas, em algum momento, alguém vai delegar poder para alguém para fazer algo, ou tratualmente, ou alguém vai estabelecer um nível de governança que as pessoas vão discutir aquilo ali para acontecer. Vai ter algum nível de governança em bens comuns. Ok, botando governança igual a política, ok, concordo contigo. Não, política é governança. De alguma maneira, a política é governança. É, eu fiz essa pergunta para o Jean Turco quando ele veio aqui. Eu tenho essa interpretação semelhante à tua, assim. O Jean Turco tem uma interpretação um pouquinho diferente, que política é uma coisa que envolve necessariamente o Estado. Mas, ok, eu concordo contigo que nessa linha de governança e política, sim. A política vai ter algum nível de governança, se você goste ou não goste, certo? Obviamente, o Jean Turco está numa visão bem maquiavel. Política, Estado, Estado, poder. Exato. Então, dentro da política, parte da área é poder. Fato, ponto. E ele está certo nesse ponto. A política é parte da área e envolve o poder. Tanto é que quando o pessoal vai discutir, assim, até para tirar poder, que é a minha meta, né? Eu, quando fui candidato, ou quando me progulho de candidato, a minha única fala, eu digo isso claramente, a única função que liberais tem no Estado, seja em qual poder for, é diminuir o poder de políticos. Só. Qualquer coisa diferente disso é piada. Qualquer coisa diferente disso é piada. Ah, eu vou melhorar a vida das pessoas. Não, por favor, não faça isso. Só diminui o poder do Estado. Só isso. Você vai melhorar muito a vida das pessoas fazendo isso, tá? Mas você não vai melhorar ativamente, porque não cabe a ti desgraça. Melhorar a vida das pessoas ativamente não serve para isso. tu não sabe o que as pessoas querem. E tu não sabe, e principalmente, tu não tem como saber. Certo? Tu não tem como saber, porque pode saber hoje o que eu quero. Amanhã tu não vai saber o que eu quero. Tá? Então, assim, só para deixar claro isso. Então, quando eu vejo políticos liberais que começam a dizer que vão melhorar a vida das pessoas, eu rio, né? Eu começo a rir, porque tirar o Estado da vida da pessoa é um jeito de melhorar a vida dela. Concordamos com isso. O problema é quando você acha que ativamente pode melhorar a educação, a saúde, a segurança, não sei o quê. Sai fora. Para de atrapalhar. Eu vou colocar agora, talvez alguns ouvintes vão dizer que eu vou colocar chapéu de alumínio aqui, mas eu vou sozinho e vocês não precisam me acompanhar se quiserem. Se não quiserem. Mas existe algo importantíssimo nesse negócio da fake news aí, desse inquérito de fake news, esse escambau todo que está ocorrendo, que boa parte das pessoas que estão no meio termo ali, não são parte que até estão mais próximas de nós do que bolsonaristas ou de outras pessoas. Estão dizendo, não, existe um mal ocorrendo aí, existe esse problema de fake news, que é munido por alguma, que existem impactos na sociedade, que precisam ser controlados e vão por essa linha. Mas o problema, para mim, não é bem nisso. O problema é que as pessoas que estão propondo esse inquérito e essa proposta de lei, eles têm interesses políticos pró-poder, políticos aqui poder, dizendo, claramente para um lado. Claramente, para mim, isso é evidente que está claro para um lado e não para o outro. Eles querem, claramente, atingir o presidente da república. Mas peraí, ou as forças que apoiam o presidente da república. Sai do Bolsonaro, digamos que o Bolsonaro perca a eleição de 2022, morre esse assunto, praticamente. Mas peraí, só um parênteses, o cara não foi indicado pelo Bolsonaro, o procurador, o que deu continuidade ao inquérito, o que deu a membro, o inquérito, foi indicado pelo Bolsonaro? Não só ele foi indicado pelo Bolsonaro, como o André Medoça, que tinha sido chefe de gabinete do Toffoli, votou pela prisão do cara, só para deixar claro. E foi para o Twitter, e pior, não só votou, mais ridículo ainda, vai para o Twitter e justificar o voto dele. Ele se encaixa, ele se encaixa nesse ponto que está no meio, que não está vendo o mal que existe nisso. e esse discurso pró-a-verdade, pró-construir a verdade, não é um discurso para construir a verdade, é um discurso para expor a verdade ou para expor para o público somente aquilo que é verdade. Não, é um discurso completamente político, completamente de alguém que está querendo atingir um outro grupo que não é o grupo dele. Então, assim, existem forças por trás disso, muito, é por isso que eu falei de chapéu de alumínio. Claramente, tu não consegue identificar a fonte, porque a fonte provavelmente é bem escondida, as coisas que são negociadas são bem escondidas, mas quem se beneficia disso tudo é somente um lado. Só um lado está se beneficiando. Como o Rodrigo mostrou aqui, não existe fake news do lado do PT. Não existe. Claramente, existem mentiras publicadas por petistas, só que eles nunca entram nesses inquéritos, eles nunca entram nessas coisas de fake news. é somente um lado. Então, pelo amor de Deus, é muita ingenuidade, mesmo que a fake news tivesse que ser combatida, mesmo que ainda a ingenuidade está a acreditar que tudo isso está sendo feito por causa das fake news. Não é fake news, é poder puro que está sendo... Assim, eu admito que tem parte disso que eu falei que eu não tenho provas, admito, mas eu sei que só tem um lado sendo beneficiado. Só tem um lado sendo preso. exato, exato, e o outro se beneficia. Exato, só tem um lado sendo preso, só tem um lado que é réu, só tem um lado... Pô, assim, sempre tem fake news dos dois lados, é claro, se a gente quiser a gente faz uma thread, assim, faz uma thread só de fake news do PT. Pô, ninguém vai botar inquérito, ninguém vai colocar esses caras na inquérito. não é o que fala, é quem fala. Exato, exato, esse é o ponto. Esse é o ponto, é o quem fala. Então, é uma discussão... Eu me forcei muito para estudar para esse episódio para procurar o ponto do outro lado. Talvez exista um ponto do outro lado que os caras estão vendo. Esse cara, mesmo se tivesse, o negócio está sendo utilizado como ferramenta política. Não é uma ferramenta de melhorar o Estado ou de... Digamos que... Eu não acredito na melhora do Estado, mas digamos que fosse nisso. Ah, vamos melhorar o Estado, vamos melhorar a nossa... Eu acredito só na diminuição do Estado. Exato, mas mesmo se fosse ainda assim, é errado, cara. Não tem... Eu não localizei um ponto defensável disso tudo, assim. Eu concordo contigo, eu sou contra os caras. Assim, para mim, eu estou nem aí porque esses caras estão falando. Se não fosse o Alexandre de Moraes, eu não saberia que existiriam esses caras. Eu nem saberia da existência desses seres. Exatamente. Eu saberia só porque eu trabalhei no Congresso, então eu trabalhei só por causa disso. É, mas eu não ia saber. É aquele congressista paralelo, assim. É, baixo clero. E ele é baixo clero total mesmo, assim, o cara totalmente desarticulado. Assim, até porque o deputado não teria sido... Pode ser eleito senador agora. quase nenhum deputado brasileiro teria sido preso teria sido preso dessa forma. Até porque é natural o corporativismo nisso. É natural. Está atingindo você, amanhã pode me atingir. seria algo desarrasoado. É muito raro o deputado sofrer esse tipo de punição no Congresso. Muito raro mesmo. Muito bem. Olha, vamos aguardar se é nos próximos capítulos. os inquéritos continuam, né? Não tem previsão de terminar. E aí, Rodrigo, considerações finais aí. Onde é que você acha que termina essa lambança? E uma dica de livro, por favor. Cara, eu acho que termina o término da lambança. Primeiro, para mim, o critério para eleger de senadores na próxima eleição é quem vai defender o impeachment desse pessoal. Entendeu? E lembrando, impeachment não tem nada de golpe, tá, pessoal? Existem claras violações da Constituição, existem claras violações de crime de responsabilidade, claríssimas, tá? Então, assim, eu buscar o cara que vai fazer isso não tem nada a ver com o golpe, nem nada disso. É processo legal. É trazer isso, né? Começar a buscar o impeachment desse pessoal. Para mim, o critério de voto é esse, para a senadora. Certo? É quem defende o impeachment desses senhores. Em especial o senhor Alexandre Moraes. É impressionante, né? O Gilmar Mendes ficou de boa depois da existência do Alexandre Moraes, né? Como é que pode? O cara é tão ruim que o Gilmar Mendes ficou em um patamar um pouquinho melhor. Cara, dica de livro, qualquer livro ou livro relacionado ao tempo. Eu estou lendo um livro muito legal. Eu sou muito fã do Bernard Cornwell e estou cada vez mais. Estou lendo agora o livro do Arqueiro, que ele vai contar a história do Thomas de Rockton. Bem interessante o livro. Eu que gosto muito de ler literatura geral. Então, tem sido muito divertido. Eu li o 1356, que era o último livro dessa história, que era o livro mais solto, uma história contando uma batalha específica. mas quem gosta da formação, quem gosta dos ingleses principalmente, eu sou muito fã da história da Inglaterra, muito fã da história dessa turma, como é que foi a formação da cultura inglesa, até dos arqueiros ingleses, é por muito tempo. Os arqueiros ingleses foram o grande diferencial da guerra, que eram os mísseis, eram os mísseis da época, e como os arqueiros ingleses tiveram um papel fundamental na batalha dos 100 anos. Então, é mais ou menos essa história que é contada. Só para dar uma informação, ele escreve As Crônicas de Arthur também, que é um livro bem legal. E quem viu O Last Kingdom, que é um seriado que acabou agora, a última temporada, que é contada As Crônicas Saxônicas, que é a história lá do Utrecht, que é bem legal. Eu sou muito fã dele, estou lendo agora e recomendo. Esse ano eu tirei para ler alguns livros que eu queria ler há muito tempo, que não tinham nada a ver com direito, com fã. Li todo o teu Witcher, que é todos os oito livros do teu Witcher, que eu achei muito lindo. Falam bem. São muito bons. Qual é o nome desse livro? O Arqueiro. O Arqueiro. Essa é uma trilogia, o Arqueiro, vai ter dois outros, não vou lembrar de cabeça, que eu estou lendo o Arqueiro agora. São quatro livros. É o Arqueiro, aí tem outros dois que formam a trilogia, aí vai ter um quarto livro contando uma história solta, já do cara, já maduro, já consolidado, contando a história do Thomas de Hockton, que ele conta também a história das relíquias muito fortes na época da H100, o Grau, a lança de São Jorge, ele vai contando essa pegada. Bem legal, bem interessante o livro, porque ele pega, o Bernardo Cordo, como o Ken Follett, ele pega fatos históricos reais e ficciona, então ele tem uma pegada de misturar a ficção com fatos que de fato aconteceram, tipo o rei Eduardo existiu mesmo, o príncipe de Gales, que era o sucessor do Delfim, existiu mesmo, o rei francês, de fato existiu, as batalhas de Caim aconteceram de fato e foi dessa forma. Então ele vai contando uma história de alguém da ficção dentro da obra, dentro da literatura real. Então você acaba conhecendo a história da Inglaterra por meio de uma história muito interessante, divertida, contada, divertida, suspense, aventura contada pelo Bernard Cordo. É bem legal. O Vikings vai pegar a história, o Vikings lá do Story Channel vai pegar a história baseada pela perspectiva dos nórdicos, então ele vai pegar dele. Aí obviamente quem está do outro lado é o Alfredo o Grande, que foi o primeiro cara que sonhou com a unificação dos reinos ingleses, a USX, a Mércia, os quatro grandes reinos ingleses, e começa com ele esse grande sonho. Eduardo, o filho dele, consegue reunir quase todos os reinos e quem vai fazer isso vai ser o Altaestand, que é de fato quem reuniu todos os reinos ingleses, que é uma história bem interessante do Altaestand, que é uma história que o cara geralmente seria um bastardo e tal, mas mesmo assim ele segue na sequência e assume o poder da Inglaterra e reúne todos os reinos ingleses, que ele é neto de Alfredo, que é chamado de Alfredo o Grande. Tem um livro muito bom, eu vou indicar outro livro aqui que é mais difícil de ter acesso, que é o História dos Povos de Língua Inglesa, que é a história do Churchill, que é espetacular o livro, que são quatro livros, é um livro já esgotado, difícil de acesso, mas é genial, porque quando você quer melhorar a informação que você tem desses outros livros, você vai nele, aí você tem a informação da história oficial, digamos assim, que ele traz. Show de bola. Pô, Marinho, muito obrigado. Eu tenho um livro que ele citou no decorrer do episódio aí. E aos 11 Supremos Tribunais Federais? Um outro, O Processo de Kafka. Ah, O Processo de Kafka. O Processo de Kafka. Eu não li esse, eu li só o Metamorfose. Também é bom pra ler, nunca leio. É bom? Muito louco, cara, os livros do Kafka são muito loucos, Então assim, tanto a Metamorfose, como o Processo. Metamorfose é muito louco. Né? São muito louco. Você sai, você fica baratinado com o livro, que assim, é louco o livro. Baratinado literalmente. É, porque o Metamorfose não é barato, né? Então você fica, eu acho até que a expressão, eu não duvido. Ele não cita barata, ele só cita o inseto. Eu não sei até que inseto é. Você acha que é barata, né? Eu tinha certeza que era barata e o cara tava se transformando. Então, você tem a pegada e o Kafka vai falar do processo que você é julgado, vocês sabem porquê, onde e quando você tá sendo julgado. É basicamente essa ideia e é angustiante o livro, tá? Angustiante mesmo. Você sai angustiado do livro do Kafka. Mas vai a pena, demais. Maravilha. Tá tudo na show notes, pessoal, muito obrigado. Valeu, Rodrigo. Até a próxima. Um abraço, meus queridos amigos. Muito bom falar contigo, cara. Também. Saudade de vocês. Legenda Adriana Zanotto